De volta com o quadro Pergunte ao Doutor, aqui no Viver Melhor, estamos conversando hoje com o Marco Calderon, ele que é diretor executivo aqui do hospital, auxiliador, já contou sobre a sua história, como começou lá no Rio Grande do Sul, conta pra gente. Passou dois meses eu era chefe de todo mundo, já contratado, aí foi a história bem estranha, né? O pessoal, eles tinham mania de não querer fazer as atividades porque tinha mais atividades pra fazer. E eu sempre fiz atividades, as minhas e fazia as deles, e eles me usavam, a equipe me usava muito pra fazer as atividades que eles tinham. Acho que, eu não vou fazer, mas o Marco faz, então eu ia fazendo. Foi aprendendo? Foi aprendendo. Aí eu fui contratado, 60 dias depois, eu acho que 65 dias depois, ou quase 70 dias, eu fui convidado a assumir a gestão do faturamento do hospital, Mãe de Deus, onde naquela época faturava mais de 30 milhões de, o hospital tinha de faturamento, né? Então, cuidado dessa carteira toda, eu fui convidado. Só que, um detalhe, não tinha aumento também, eu tinha que ficar nessa experiência por um ano. E aí, coincidentemente, eu passei um ano, e eles me deram a minha promoção e eu pedi demissão. Que história, hein? Que história. Pedi demissão porque eu passei num concurso pra trabalhar com as irmãs no interior do estado pra administrar um hospital. Lá em Não Me Toque. Ainda no Rio Grande do Sul. Ainda no Rio Grande do Sul. Cidade de Não Me Toque, pra quem não sabe, o nome é meio estranho, Não Me Toque, né? É porque lá tinha uma árvore cheia de espinha, então, como tinha muito essa árvore, a árvore, ninguém conseguia tocar nela porque ela tinha muito espinha. Então, deram o nome da cidade de Não Me Toque. É diferente o nome, né? E das irmãs de Notre Dame, as irmãs alemãs, então, comecei administrando um hospital pequenininho, de 50 leites. Aí, só que essas irmãs também eram da área da educação, e essa área da educação que elas tinham naquela época, elas só tinham dois hospitais, um em Não Me Toque e o outro em espumoso, pertinho dali, acho que dá uns 100 quilômetros. Eu trabalhei com as irmãs lá há mais ou menos 7, 8 anos e fui convidado de novo pelas irmãs carlistas, de onde eu pedi demissão, pra ir tocar um hospital que estava com problema de gestão na região das missões, também no Rio Grande do Sul. Então, já estou falando pra você que é o quarto hospital que eu participei como prestador de serviço na área de gestão. O governo do estado do Rio Grande do Sul fez um convênio com o Hospital Mãe de Deus, na qual eu disse assim, o problema desses hospitais que estão precisando de recursos, que são mal geridos. Então, o governo do estado resolveu utilizar a gestão própria pra ensinar as outras instituições a fazer gestão pra estabilizar o econômico financeiro. E aí eu fui pra uma região de um hospital, que é um hospital regional, ele é hoje, né, ainda, referência pra 24 municípios, é maior que o que a gente tá hoje aqui, e como diretor administrativo daquela instituição. E num tempo eu fiquei administrando os dois hospitais. O UD, Não Me Toque, porque eu não podia deixar as irmãs ali até achar outro administrador, né, pra me substituir. E ir pra lá. Então eu ficava nos dois por um tempo. Aí depois efetivei, fiquei só no... As irmãs conseguiram contratar um outro administrador e eu consegui ficar lá. Na realidade até foi eu que indiquei pras irmãs. Indiquei por indicar, porque não tinha função nenhuma de definir quem era, que ia ficar ou deixar de ficar, né. Como eu tinha mais... Uma indicação do mercado apenas. É, e na realidade era o meu chefe que eu indiquei pra elas, né, que foi o cara que era meu chefe no Mãe de Deus lá. E eu que, como ele saiu do Mãe de Deus, eu indiquei ele pra ficar... Mudar botas, né? Mudar muito botas. Aí eu passei a administrar o Hospital da Região das Missões, que tinha 25 milhões de dívida, ele não tinha nem dinheiro pra pagar a folha, era uma briga, era de provedoria, não era de irmãs, mas quem tocava a gestão, as irmãs de carlistas por trás da gestão, que eu representava naquela época. A gente conseguiu equalizar aquele serviço, graças a Deus, em 3, 4 anos, estabilizou o hospital. Eu sempre tive bom êxito em gestão hospitalar, graças a Deus. E fui convidado de novo pra ir pra Lagos, pra abrir um hospital como esse aqui, o regional, pela organização social de uma empresa de software. E aí fui abrir um hospital regional também pra 21 municípios como diretor-geral. Ou seja, do sul, foi pro norte do país. Foi pro norte do país. O nosso Pergunte ao Doutor de hoje fica por aqui. E o próximo será com ele, Marco Calderon, aqui, direto do Hospital Auxiliador. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto